Hoje chegamos para o primeiro evento do Goduga Ele descobriu o brinquedo preferido dele É, vai ter um show aqui, que tá muito legal esse espaço aqui, não tá? Deixa pra Goduga, né filho? They were in high school when they met And things got kinda awkward With sparks in the air He would stare at her and glance And she would try to act cool But it was obvious like Ooh They would be together Ooh The one day she said Write me a love song Cause I know you'll make it beautiful Deixa a mamãe mostrar o look do hominho Olha aqui, Matheu Nossa, como você tá gato Matheu, como faz a cobra? E o coração? E o coração? Como faz? Você lembra? Olha ele de pé Agora eu tô vendo o look Olha Ó, a mamãe vai por aqui, ó Vem ler Ah, aqui? Você quer ler? Tá bom O look da mãe, olha só Falta com essa maquiagem Eu vou passar no carro Você quer que a mamãe sente aqui com você? A mamãe senta, amor Pronto Você quer ver? Pera aí Vamos ver Matheu, como que faz o coração? Esse aqui, quer que abre? Um hexagonal Esse aqui, vamos ver Isso aqui são formas geométricas Um heptágono E esse aqui? O que será? O que será? Um pentágono Então, bora Vamos passando Leva seu livro Agora sim Bom dia, meus amores Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Se você é novo por aqui Muito prazer Eu sou a Gabi Garcia Já se inscreve se você não for inscrito Deixa seu like Que é muito importante E um comentário Porque eu amo ler os comentários de vocês Sempre comenta, gente Eu amo essa troca Que rola aqui nos comentários Hoje chegamos Pro primeiro evento do Godun Vocês viram como ele tá chique? Ai, não tô aguentando Hoje a mamãe convidou a gente Pra um evento Pra comemorar o dia da família E a gente viveu o momento juntos Oi, amor Aí ele pode falar Me... O mamãe, entendeu? Ele já tá incorporado no evento Enfim, bora descer É aqui em São Paulo Então a gente veio até São Paulo Aqui no espaço Uma música Muito legal Porque quando eu fui ver O aniversário do Matheus Eu cheguei a contar Nesse espaço É bem legal Um espaço Uma casa do brincar Bem bacana Então vamos entrar E vamos conferir o evento Que o evento, gente Tem a participação De uma pessoa muito especial Eu não sei se vocês conhecem Mas tem um blog Um site Que chama Tempo Juntos Eu vivo pegando Várias atividades E dicas com ela E aí vai ter uma palestra dela também Então vai ser bem bacana Bora descer, filho Vamos, vamos Ele quer descer, gente Bora lá Bora Olha isso, deixa eu virar a câmera Pra vocês verem Tem comidinha Ah, é um bombinho Que eu tenho que tirar leite O que você quer? Você quer alguma coisa? Pode ser uma melancia Olha que bonitinha Depois já vai comer um pão de queijo Porque ele não é obrigado a nada Olha o espaço Que legal Aqui também, gente Muito gostoso O neném estava bravo Porque ele queria TT Desde o carro ele já estava Eu queria um TT Eu queria um TT Eu queria um TT Eu queria um TT Eu amo, gente Esse é o muito amor Da minha mãe Tá tudo bem Tá aqui, ó Mó legal É tipo uma casa do brincar Aqui mesmo, né Tem vários brinquedinhos Brinquedinhos até que o Matheus tem Mais montessoriano Mais montessoriano Mais montessoriano Desse É Será que ele vai subir aqui, ó Na escadinha? Ele está batendo Ele que quer pegar o papo Eu fiz de babagunça Eu fiz de babagunça As fitinhas aqui Então, eu fiz de babagunça Vamos pôr o meu aqui também, ó. Vai pegar o outro? Vai, vai pegar. Vai, pode ir. Você consegue. Você tá descendo? É? É, você tá descendo? É? Agora você vai subir tudo? Sim. Ihuuu! Ei, Matheu, tá muito legal esse espaço aqui, não tá? Não tá muito legal esse espaço, hein? Aonde você vai? Você gostou dessa escadinha aí, né? Você tá fazendo a maior bagunça aqui no espaço, cara. É? Fala, ó. Tá divertido? Tá muito divertido, cara? Tá, cara. Que que você vai pegar aí agora, mano? É esse daí? Você gostou desse, tá, filho? Olha esse daqui. Esse daqui você nunca viu, ó. Tá. Que 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 é isso, mano? Que que é isso aí? Que que é isso aí? É o quê? Matheu descobriu o segundo andar agora de brincadeiras. O que que tem ali, filho? Olha! Olha! Lá vai ele, lá vai ele. Tomando coragem. A baleia, cara. A baleia, cara. Então, Deus, ó. Que 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 você é? Um baby boy? É? 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 Você quer que a mãe pinta? Pinta, ó. Tem que escolher outra cor pra mamãe. Pode ser um rosa? Ó. Filho, olha a raposa que você gosta. Ó. Cuidado. Caiu a mamãe pinta. Olha, é muita coisa pra fazer aqui, né? Tem muita atividade. Isso aqui é uma canetinha, ó. Vamos escrever Matheu? Matheu! Faz um desenho bem bonito pra te virar, ó. Olha lá. Que legal. Vamos fazer uma obra de arte, hein? Isso. Isso, Maria. Que que tem na ponta desse lápis aí, mano? Bom, Matheu vai terminar a sua obra de arte aqui e depois a gente mostra como ficou. Boa. E agora, o que que Matheu tá fazendo? Você viu o Paralha do Papá aqui? Isso. Ai, vai. Corta, filho. Corta. Vai, 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 vai. Corta, corta, corta. Tá quase cortando milho. Corta, filho. Esse milho tá duro. Os seus lá de casa são mais fáceis, né, Matheu? Tá bravo que não tá conseguindo. Um, dois, três e... Olha, cortou! Cortou o milho. Põe de novo. Quer colar o milho? É o contrário. Assim, ó. Um, dois, três e... Olha aqui o milho ele sentado nesse banco. Eu sou um adulto cortando meu milho. Ai, que gostoso! E aí, Matheu, você descobriu essa casa aí em cima, cara? Fala, tem uma casa muito grande. O que que tem aí em cima? Fala. 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 Pronto. Ele descobriu o brinquedo preferido dele. Mostra o brinquedo preferido. Um, dois, três e... Ah! Apagou a luz. Ah! Acendeu a luz. Acendeu o interruptor. É. Ah! Ah! Olha, isso é muito divertido. É a luz, amor. É a luz. É a luz. Como que acende, filho? É a luz. É a luz. Isso aí é o fogão. Matheu ganhou ajudantes da cozinha agora, ó. É o fogão, amor. É focado em produzir produtos seguros e funcionais para os bebês, né? E por que que a gente faz isso? Porque a gente entende que quantos pais têm segurança de ter um produto para ajudar a melhor dia, eles podem focar em que é de fato essencial. Que é esse tempo junto, estar em família, nessa alegria de ser uma família. E é por isso que a gente está aqui hoje. Quero agradecer novamente vocês terem vindo aqui. Filho, vamos mostrar aqui as obras de arte que foram feitas aqui, ó. Olha, ó. Essa é do Matheu, ó. Matheu fez essa daqui. Tem um dinossauro ali. Olha só. Hora de trocar o neném, né? Vamos trocar esse nenenzão? Ele não agarra o copinho dele ali de água, né, filho? Olha, eu adoro água, mãe. O momento fazendo o job. A gente achou um lugar aqui que o Matheu amou. Tem um monte de controle pendurado aqui, ó. Ele adorou isso daqui. Fica apertando as coisas. A pessoa está pintando aqui. Olha, as criancinhas pintando ali, que legal. Pausa para o Tete. A gente tem todas algumas comidinhas para ele, mas... Tem umas mordidinhas aqui no botão. Tem outras coisinhas também, mas ele não comeu. Mas ele está no bom e velho do Tete, né, filho? É, e ele está com sono também, porque agora são meio-dia. Talvez ele dormiria com a naninha dele aqui, né? Não sei. Acho que ele vai criar bolinho. Quer, filho? Vá. Quer tentar um salgado? Ele tem a cobertura aqui no chão. Hum. Tem esses sonhos, né, Matheu? Ok. Olha o que vai rolar aqui agora. É uma aula de música, filho. É, vai ter um show aqui, cara. Será que o mar termina na areia? Ou ali é a vida inteira? Daí que o mistério que chegou até minha vez. Será que o vento tem começo e meio e fim? Quero começar... Quero começar... Palmas pra vocês! A gente já estava indo embora, mas o bebê quis o quê? O bebê... Quis comer uma melancia. Quis comer uma melancia, né, filho? É. Tá gostoso? Oi, amor! Oi! A gente tá comendo uma belezinha, cara! Cadê o bocão? É isso. Ai, que bocão botoso! Obrigada, Lu. Prazer também. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Ai, saindo do evento agora. Gente, o evento foi muito legal, muito legal. O espaço aí é bem bacana, né? Então teve bastante coisa pra lá ter que fazer. Vocês viram aí no decorrer do vlog que ele se divertiu a beça. E na palestra que foram as meninas, né, as Patrícias do Tempo Juntos, inclusive já peguei várias atividades do blog delas, ela falou uma coisa que me tocou profundamente. Ela falou sobre rede de apoio. E ela falou assim, quando a gente vai no restaurante e alguém não olha torto porque o nosso filho tá fazendo bagunça, é rede de apoio. Quando a gente vai em um lugar e alguém acolhe aquele bebê e aquela mãe, é rede de apoio. Que às vezes a gente olha a rede de apoio, né, como um avô, uma avó, uma tia, um amigo. Mas que todos nós, você aí que tá do outro lado da tela, pode ser a rede de apoio de alguma mãe. Quando a gente acolhe, quando a gente não julga, quando a gente entende que aquela criança é apenas uma criança. Enfim, eu fiquei encantada. Eu amei a palestra. Amei participar. Mãe, obrigada pelo convite. Eu fiquei encantada, apaixonada. Pra quem não sabe, eu tenho a bomba de tirar leite da mãe. Agora a gente vai sair pra almoçar com os amigos nossos. E vocês vão acompanhar aí o resto do nosso dia. Bora lá. Gente, o Matheus está enlouquecido. Olha isso. Ele e o Murilo aqui, a Antonella ali, ó. Ai, você é uma lady, né? Fala, você é uma lady, gente. Agora eu vou acertar ali, ó. Ó, Murilo, ó, Murilo. Agora é a hora do seu trabalho, Murilo. Agora é a hora que você tem que dar ação melhor. De costas. Espera ele deitar. Espera ele deitar. Bom dia, meus amores. Ó, a mamãe vai dar o livro pra você. Dia seguinte, né? Cadê? Abre a baúba. A baúba. Vamos fazer uma mesa aposta pra Dinda? Vamos? Tentar fazer uma? Não é nosso forte, né, filho? A gente vai tentar, né? Fazer uma mesa bem bonita pra Dinda? Vamos tentar fazer uma mesa aposta bem bonita pra sua Dinda? Que não me responde, sem nem onde ela tá. Aí ela chega com o almoço e a gente vai fazer uma mesa aposta de café da manhã. Olha quem chegou, a Dinda chegou e tá andando com o Godugo. O Godugo tá aspirando, limpando a casa. Gente, eu fiz toda a minha mesa aposta e a Larissa tinha tomado café. Queria só dizer isso. Mas ela tomou de novo, então tá bom. Tomei. Obrigada por isso. Gente, eu nem mostrei. A gente recebeu um presente lá da manhã. Vou abrir aqui com vocês, peraí. Vamos ver o que veio ontem. Gente, olha um monte de água, filho! Ele amou esses copinhos da água da manhã. Ai, tem esses copinhos pra quando tirar leite, armazenamento de leite. É ótimo. Tem... Ah, mordedor! Ai, vamos abrir já. Precisa de uma tesoura. Filho, um monte de escova de dente! Você ama escovar os dentes! Olha! Ai, mamãe, vai abrir pra você? Ah, é bom que esse aqui, ó, tem proteção. Então ela enfia com tudo na boca. A dinda vai abrir, a dinda vai abrir. Caraca! Quanta coisa legal, mamãe! Obrigada! Ó, mas o que é isso? Massagem pra gen... Ai, não! Quer que eu abra? Massagem pra gengiva! Deixa eu abrir, amor. Deixa eu abrir. Nossa, gente, que legal isso aqui! Massagem pra gengiva! Tá lavado ou dá pra eles? Adorei! As mãos ficam na água quente aqui, então... Ai, não! Muito obrigada! Olha! Tava escrito pra mim mesmo! Olá, Gabi! Nós da banda adoramos receber você e sua família conosco! E nossas parceiras do tempo junto! Nessa celebração do dia da família! Gente, foi muito legal, assim! Eu amei! Você quer, né amor? A mãe sabe! Gente! A gente lavou! Você gostou da colher? Como escova os dentes? Mostra pro pessoal! Esse aqui tá preso! Aí tem as escovinhas, tipo, ó! Mais de cinco meses, que é igual essa que ele já tá usando! Nossa, mamãe! Muito obrigada! Eu amei os presentes! Ai, tem a da colherzinha! Com a ponta macia! Ai, vem um potinho pra proteger! Isso é ótimo quando a gente sai! Porque a colher sempre fica meio que jogada, né? Adorei! Ai, gente! Que evento maravilhoso! Sério! Bom! A gente vai começar a montar a árvore de Natal! Acho que eu não vou deixar pra esse vlog, senão vai ficar muito extenso! Então eu vou encerrar esse vlog por aqui! E a gente vai começar um novo vlog montando a árvore de Natal! E começando o nosso Natal em família, né filho? E eu vou colocar o link de todos esses produtos aqui embaixo, tá? Achei muito legal as coisas! Várias coisas que eu também não conhecia! Olha no formato da boquinha! Cara, que legal! Olha no formato da boca! Nossa, muito top! Vamos ver esse! Isso aqui é... Você põe no freezer? Ele alivia com água! Pra aliviar o dente! Gente, que maravilhoso isso! Forno freezer, você deve dar muito alívio, né? Bota o outro! Esse aqui é o dente! Cuidado aí! Só que tá sujo, amor! Não sei nenhuma boa ideia se for na boca, tá bom? Esses dias uma menina comentou... Eu adoro pegar bem ao mesmo tempo que ela é uma mãe nutana, uma mãe raiz! E eu acho que realmente essa é a minha definição! Cara, que legal isso! Isso é genial! Isso é genial! Bem molinho mesmo! Não, encabe as minhas, ó! Com embaixo! Com em cima! Não, maravilha! Não mistura ainda! Não mistura! Ah, não, gente! Olha isso! Isso aqui é a perfeição, filho! Isso aqui é a perfeição, tá? Eu tenho dito! É a perfeição, filho! Ó, acho que é isso! Olha o resto aqui! É... Essa é igual! Essa é igual que você abriu! É igual! Igual que você abriu! Ai! Deixar com a gorduga, né, filho? Hum! Quer ajudar? Opa! Oi! Como faz pra escomodente do Matheus? É assim, amor! Tchau! Gente, chegamos no Natal! Olha só! Vamos pegar o Godugo! Godugo, vamos ver o Natal, cara! Vamos! Uuuuuh! Olha só! Olha só! O Natal! Quantas luzes, né, filho? Uuuuh! Muito lindo! Matheus, eu não estou comessa! Top, não negócio... Tchos, ela era do uóu queros segundo lugar! T— S slaim com vocês! Tchau, tchau! Onde você vai, Matheu?! Nossa, tá bem caralho no espaço, fica mais bonito, né? O prefeito é que nem eu, é louco do Natal. Gosto desse prefeito. O bairro ficou animal, né? É, o bairro também é o mesmo, é da hora. A roda gigante também ficou... Ah, mas o chapéu mexicano também vai. Porra, olha esse chapéu mexicano. Eu acho que eu fiz com chapéu mexicano. Matheu, você tá no meio das luzes, cara! Olha isso, no túnel! É, você tá no túnel! Ó, a gente tava naquela ponta, agora a gente vai pra aquela ponta ver o que tem lá. Aqui desse lado é a fábrica do Papai Noel. O que que tem na fábrica do Papai Noel? Presente! Matheu, você já pediu seu presente pro Papai Noel, Matheu? Hã? Já pediu seu presente pro Papai Noel? O que tá acontecendo com o homem? O homem não aguenta ver o Natal não, Gabi? Já tá regando o homem? 7 e meia, já tá regando o nosso relativo. 7 e meia é o homem como tá, ó. Filho, um dia só. Segura as pontas, cara. De mãe. Quero descansar, mãe. Um dia só, cara. Você não ganha as pontas. Um dia só, cara. É, é, é. Vamos para a vó? Vamos para a vó? A gente vai na minha mãe ainda jantar lá. Hoje a gente tá testando a cidade do Lóia. Tadinho. Ó, meu filho. É uma rotina muito regrada com esse neném, né? Tudo bem. A mãe morre de orgulho. Bom, gente. Já em casa. Tô em banho. Dei banho no Golubo. Agora tô aqui, ó. Tá vendo? Tô tirando a mente. Com a bombinha da mãe, inclusive. Essa aqui é a manual. Eu tenho tanta manual quanto elétrica. Vocês acreditam que eu prefiro a manual? Porque eu acho mais prático. Vou aqui com a mão assim, ó, rapidinho. Que até colocar um fio tal, sei lá. Eu vou ficar preferindo essa. Mas, enfim, eu tenho a que é duas em uma. Aqui ela tem a manual. É bem elétrica. Aí dá pra escolher. Enfim, gente. Vocês viram aí que eu fiquei bem emocionada, né? Com ter ido ver o Natal com o Mateu. O primeiro, não sei se vocês sabem, mas... Quando eu perdi o meu outro bebê, eu sempre passava ali naquele Natal. E eu ficava pensando. Um dia eu vou vir com o meu filho aqui. Um dia eu vou vir com o meu filho aqui. O ano passado eu não consegui. Mateu era muito pequeno. E aí eu não segurava nunca até esse horário. E esse ano eu consegui levá-lo lá. Vocês viram que ainda é difícil de segurar ele. Porque eu achei ele bem regrado. Mas eu fiquei muito feliz de ver esse momento com ele. Também fiquei muito feliz de ter ido num evento de maternidade. Ser vista por uma marca de maternidade também. Acho que foi bem especial pra mim. Eu amo esse contorno de maternidade. Eu amo ser mãe do Mateu. Acho que eu disse isso aqui inúmeras vezes. Do sonho da minha vida. E ver esses sonhos se realizando, se completizando de uma forma tão gostosa. Como é dividir a vida com ele. É muito incrível. Enfim, eu queria vir aqui finalizar esse vídeo com vocês. Contar um pouquinho de toda a emoção do Natal, do evento e tudo mais. E abrir o coração mesmo. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, deixa o like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus até o próximo vídeo.